Foi muito preocupante a postagem que o médico fez, e tanto que as pessoas me procuraram para que eu pudesse dar uma resposta, porque estava todo mundo em pânico, todo mundo preocupado, em saber se existiam esses casos de H1N1, como ele relata. E aí eu não podia ser omissa em deixar uma população preocupada até que amanhecesse o dia de hoje, para que fosse lançada uma nota técnica oficial. Então, eu utilizei o meu perfil pessoal do Facebook para lançar uma nota minha, e não oficial da prefeitura. E assim, Zé, no município de 37 mil habitantes, como hoje Pentecoste tem, a gente não tem nenhum caso confirmado de H1N1 no município. O que a gente tem são pacientes suspeitos. E o questionamento maior que eu faço a esse médico que fez a postagem, é porque que ele, no plantão dele, não notificou esses casos como casos de H1N1. Já que ele acha que esses casos são casos suspeitos de H1N1, por que que ele não notificou? Existe um formulário próprio para isso, no caso o médico, ele tem que prestar conta do que aconteceu durante o seu plantão de 24 horas, e um caso desse, era realmente para ele ter prescrito lá, para fazer um alerta? Como é que funciona assim? Sim, o plantão, durante 24 horas, é de responsabilidade do médico plantonista. Então, a gente tem, hoje, dentro do município de Pentecoste, dois plantonistas na UPA, 24 horas, e um plantonista no hospital, onde toda a população do município de Pentecoste está sendo assistida, Zé. Nenhuma população, nenhum habitante do município de Pentecoste pode se dizer que ele não está sendo assistido, que isso não é verdade. A gente tem uma UPA que está aberta há 24 horas para esses atendimentos de urgência e emergência, e nós temos um hospital que recebe os pacientes da UPA. Então, assim, era a responsabilidade do plantão dele, ele como plantonista, era a responsabilidade dele notificar os casos que ele achava que era suspeito por H1N1, né? E como ele mesmo fala, esses pacientes estão com pneumonia, né? Então, a gente está no período sazonal, onde tem, por causa da mudança de clima, várias gripes, né? Então, essas gripes, as mais graves, se tornaram em pneumonia, né? E ocasionou que ele jogou. Mas, em momento algum, ele prova que, na minha segunda postagem, eu já provo com o laudo lá do Estado, do diário lá do Estado, dizendo que Pentecoste, lá no mapa do Estado, está pintado como casos notificados, né? Que foi uma notificação que foi feita pelo sábado. Então, assim, ele não pode abrir a boca para dizer que existem casos confirmados no município de Pentecoste, porque isso não existe, né? E, sem ter suspeito, ele teria que ter notificado, então? Ele teria que ter notificado. Se ele não notificou, ele foi omisso, infelizmente. E aí, a gente está apurando, realmente, se houve essa omissão por parte dele, para que a gente possa apurar os casos. Pronto, foram dois médicos da UPA, né? Quem atendeu ela na UPA foi o doutor Renato. E, logo em seguida, ele, por achar ela uma paciente mais grave, transferiu ela para o hospital. E o próprio doutor, né? Doutor. O que fez a postagem, né? Ele fez o primeiro atendimento dela, o segundo atendimento, no caso, e encaminhou-a para o hospital Albert Sabin. E lá, infelizmente, a criança vindo a óbito, né? Mas que o que os médicos relatam é que essa amostra dessa criança foi por pneumonia bilateral. E aí, no caso, a própria mãe da criança também relata. E o que a gente está aguardando é o laudo do SVO e do LACEN, para que se possa confirmar ou não se a amostra da criança foi por H1N1. E, se der confirmado no outro dia, ou no mesmo dia, dependendo do horário, a prefeitura, com certeza, irá se manifestar e confirmar esse caso para toda a população. Porque jamais a administração vai ser omissa e está escondendo qualquer coisa que seja da população que há tanto nos confia. Sou enfermeira por formação, tenho o meu Corém. Se alguém quiser ver se o Corém está em dias ou não, pode acessar lá o site do Corém. Já trabalhei como enfermeira em diversos hospitais, inclusive em outros municípios. E eu acho que, se eu estou aonde estou, é por mérito e não por ser filha do prefeito. Que existem alguns filhos de prefeito que não trabalham. Ao contrário de mim, que trabalho sábados, domingos, feriados e, muitas vezes, de madrugada, quando uma ambulância precisa sair e, talvez, tenha um problema que a gente tenha que agilizar alguma coisa quando os funcionários nos ligam e aí a gente trabalha. Então, assim, jamais eu posso dizer que sou filha do prefeito, sou. Mas, eu acredito que jamais ele me colocaria onde estou sem ele ter o respaldo. E sim só para estar ganhando o salário. Então, assim, existe a questão do nepotismo? Existe, para outros cargos. Para cargo de secretário, não. E existem as pessoas que... Adversários, que querem aparecer em um ano político. Passou já 2017 sem aparecer e, quando é agora, vem aparecer novamente atrás dos votos que ela tem que vender. Isso aí a gente nem escuta. Porque, se ela não trabalha, a gente trabalha e trabalha muito. Tanto que a população, ela dá o reconhecimento para a gente nos anos da política. Então, assim, dizer que eu não trabalho, isso eles não podem afirmar jamais. Porque eu trabalho de domingo a domingo, noite, feriado, como a gente estava trabalhando ontem. Fui na UPA, fui no hospital. Então, assim, dizer que a administração está sendo omissa com os casos de H1N1, jamais. Estamos em contato com o Estado. Estamos tentando mais vacinas para os grupos prioritários. Mas é uma questão do Estado em dividir essas vacinas. A gente não pode comprar vacina. Então, a gente aguarda. Já solicitamos mais vacinas e estamos no aguardo. Pronto, esse paciente chegou para a gente na sexta-feira de madrugada, entre sexta e sábado. E aí, os médicos da UPA avaliaram ele. Bateram raio-x, fizeram alguns exames de sangue. E foi detectado que ele estava com pneumonia bilateral. Mas, como existia a suspeita, se era ou não H1N1, o que é que os médicos, os três médicos plantonistas, os dois da UPA e o do plantonista do hospital, o que é que eles resolveram? A gente vai iniciar essa medicação por precaução, né? Já que o Tamiflu tem que ser aplicado nas primeiras 48 horas. Então, eles decidiram não esperar o resultado do LACEN e já decidiram iniciar essa medicação no sábado mesmo. E aí, esse paciente hoje, né? Ele está tomando a última dose do medicamento à noite. E, segundo o que o médico plantonista do hospital nos informou, é que, provavelmente, hoje mesmo ou amanhã de manhã, esse paciente já esteja de alta. Por quê? Porque ele está evoluindo bem, né? Está tomando o antibiótico também para a pneumonia. E é um paciente que está bem. Pronto, desde ontem, né? Que a gente tenta contato com o médico. Eu mesma já liguei três vezes. A secretária de saúde já ligou, o prefeito já ligou, a secretária de administração já ligou, o diretor do hospital já ligou. Então, assim, o diretor clínico já ligou para ele. E foram várias tentativas em vão. Ele não nos atende, ele não nos responde, né? E a gente está sem entender o porquê da não resposta dele, né? O porquê que ele não nos responde. O que aconteceu que ele não nos atende, né? É isso que a gente queria saber. E outras pessoas estão perguntando se ele vai ser demitido, né? Ele não vai ser demitido, né? Ele é um médico concursado do município, do concurso de 2014, 2015, né? O que a gente realmente vai apurar é como foi falado o post dele, né? Realmente, se existe o que ele falou ou não. E, de alguma forma, ele tem que provar o que ele falou, né? Porque palavras não se podem só jogar ao vento, não. Você tem que provar o que você fala. E isso ele vai ter que provar para nós, gestão, o que ele falou. Porque, ao contrário do que ele falou, eu mesma provei para ele que não existe o que ele falou, né? E, quando ele fala que ele atendeu a menina, que a menina pode ter morrido por H1N1, ele não pode falar isso. Ele só pode falar isso a partir do laudo do H1N1, a partir do laudo do SVO, né? E a gente continua em contato com ele. Inclusive, se ele ver a matéria, nos retorne, por favor, que a gente perdeu totalmente o contato dele. Esperamos que, na segunda-feira, ele venha trabalhar normalmente, né? E atenda os pacientes, como é para ele fazer como um médico plantanista. E que não seja omisso, né? Porque o que a gente menos quer são profissionais que sejam omissos. Principalmente dentro de um hospital, principalmente na unidade de saúde, principalmente numa UPA. Porque essa população, ela merece respeito. Ela merece respeito de todos os profissionais que ali estão. Que o município, ele não pode comprar as vacinas, né? Que, até hoje, só chegaram 3.500 doses para uma população de 37 mil habitantes. Existe um grupo prioritário que o Ministério da Saúde, ele nos orienta a fazer, esse grupo prioritário primeiro. E a gente tem que aguardar as doses chegarem. Porque a Prefeitura, ela não pode comprar como contrapartida essas vacinas. Por quê? Porque existe, né? Um convênio do Ministério com todos os municípios. E se a gente fizer a compra dessas vacinas, o prefeito acaba respondendo por improbidade administrativa. E aí Obrigado.